Pois se leva a voz de um pisco. Lembrem-se, senta ao gastar o dia mesmo, o pisco estritinho. Embara se queria ver, não aceita o pisco. E... Deixem-se! Deixem-se! Deixem-se ver se dê que o pisco cão ao dia. Deixem-se ver se te polamil, lembrem-se, e bem-se, e bem-se, e bem-se, e bem-se, uf! E ó, traco, ó, boja, e bem-se, e bem-se, e bem-se, e bem-se, da, kato se derodil pisco. E bem-se, e bem-se, e bem-se, e bem-se...